Música Olá, boas a todos. Este é o My Games, que te leva desde a mais pura arqueologia do videojogo até às últimas tendências. Somente nós é que conseguimos dar uma de José Herman de Seraiva e de Fashion TV ao mesmo tempo. Com esta graça queremos dizer que hoje vamos recordar os bons velhos tempos com uma retrospectiva do Warcraft, mas também vamos fazer a análise desse grande jogo que é o ModNation Racers. E também há o trailer do Medal of Honor e os nossos passatempos ótimos e B-Win. Siga! Coincidiu mais ou menos com a minha infância e a época de dor dos jogos de estratégia em tempo real. Em 1994 a Blizzard teve a ideia de juntar este tipo de jogo, a história dos Senhores Anéis, os gráficos fantásticos, pelo menos na altura, tudo num copo misturador. E o que saiu foi o Warcraft. Desde então não tenho parado de crescer com vários jogos sempre apaixonantes. Ou seja, vale a pena recordá-los a todos. Se és um daqueles que deu por si a ter discussões com amigos por causa de magias, poderes, mortos, vivos, orques e humanos, vais adorar isto. Ainda nem Age of Empires tinha visto a luz do dia, quando a Blizzard resolveu lançar para as lojas um jogo de PC baseado em lutas com espadas e magia, num género pouco explorado até à altura. A estratégia em tempo real. Assim nasceu Warcraft Orcs and Humans, que colocava os humanos em luta contra um exército de orques através de uma vista aérea. Era possível jogar com as duas facções, e estas tinham uma linha de narrativa extensa que aumentava à grande velocidade a profundidade do universo Warcraft. Orcs e Humans teve tanto sucesso que pouco tempo depois, a Blizzard aproveitou o que havia aprendido com o primeiro jogo, para avançar para Warcraft 2 Tides of Darkness, uma aventura que pretendia em tudo ultrapassar a qualidade do original. O género manteve-se o mesmo, mas o grafismo e a profundidade do jogo aumentaram largamente a experiência que o Warcraft 2 oferecia. Neste jogo as facções cresceram em número, aparecendo pela primeira vez a Alliance com humanos, elfos e anões, e a junção entre os orques, trolls e ogres. Estava assim dado mais um passo em direção ao World of Warcraft. Mas ainda antes disso, Warcraft 2 ia ver-se ir uma expansão, e logo de seguida, um dos jogos mais acarinhados da série, Warcraft 3 Reign of Chaos. Aqui, e pela primeira vez, o fogo estava concentrado nas personagens e no enredo. Não que isso alterasse a qualidade da jogabilidade, ou que impedisse que a série saltasse por um melhor visual, câmera móvel e ainda mostrasse algumas das cinemáticas mais belas do que há memória. Warcraft 3 recebeu ainda a expansão Frozen Throne, que decidia o destino de artes, em direção ao trono de Lich King. Mas a Blizzard não queria ficar por aqui, e depois de anos de trabalho e uma exploração de universos RPG, acho que em 2004 surge o primeiro MMO da companhia, World of Warcraft, que abria as portas de Azeroth a todos os jogadores que quisessem aliar uma das duas facções do jogo, para viver uma das maiores aventuras de que há memória. World of Warcraft teve até hoje direito a duas expansões, Burning Crusade e Wrath of the League King, somando um total de mais de 11 milhões de jogadores ativos. E a história não fica por aqui. É já este ano que deve chegar às lojas a terceira expansão de World of Warcraft, que vai mudar Azeroth, como a conhecemos, e introduzir uma nova ameaça, a Blackwing. Estarão os bravos heróis de Azeroth preparados para o World of Warcraft Cataclysm? Mod Nation Racers é o próximo exclusivo da PS3 que promete arrasar a consola da Sony. As antevisões falavam em customização sem limites, imensa diversão e o mod online de sonho. Confirma-se? Completamente. Mod Nation Racers é um mundo com o lema Race Creature. Imagina um casamento muito feliz entre o Mario Kart e o LittleBigPlanet. Se tivesse um filho, era este o jogo. Tudo começa quando as portas do ModSpot se abrem e entramos nesse mundo fabuloso que foi criado para nós. O jogo divide-se em dois modos, a carreira e o modo online. No modo carreira, toda a história é contada através de cutscenes hilariantes, principalmente as dos comentadores e também os anúncios publicitários, as inscrições da pista, etc. As corridas são uma divertida loucura contra 12 originais adversários. Há também uns rivais especiais que têm fatos e casos de fazer inveja e que podem ser teus se os vencer. Durante a corrida há armadilhas para afintar, as armas para fazer a vida negra aos adversários. Há também cápsulas que tens de recolher para trocar por mais equipamentos para o teu kart. Gráficos excelentes com belos efeitos de blues, sempre ao estilo cartoon típico do jogo. Quanto ao som, Mod Nation Racers tem adaptação para português e está fantástica. A jogabilidade é muito intuitiva. É fácil começar a fazer acrobacias nos primeiros segundos do jogo, até porque há tutoriais para tudo. Isto é um jogo para criar. Com simples escolhas como o tom de pele, acessórios, entre muitas outras, está criado o mod. Sim, e o nível de personalização é tão grande que puxa mesmo pela imaginação. Ficas com a sensação que é possível materializar tudo. Sim, até o Mario, o da concorrência. E é impressionante a facilidade com que se criam novas pistas em menos de dois minutos, por exemplo. Online, o Modspot é uma autêntica praça global onde andas livremente, convives, partilhas e voltas nos modos e karts de outras pessoas. Depois basta juntar até doce com pinches de vários continentes e troca a curtir na pista. Mod Nation Racers é um autêntico canivete suíço de emoções. Ou seja, tem todas as emoções e é muito fácil de usar. Mod Nation Racers é tudo menos um jogo para crianças. É 100% original, 100% customizável e é um autêntico mundo que podes alterar e criar a seu belo prazer. Vale a pena ler mais em mygames.pt. Há quem tenha uma relação amor-ódio com os telemóveis, há quem já esteja farto de se ouvir tocar e há quem fique facilmente estressado com eles, mas já ninguém imagina a vida sem eles. Assim sendo, porquê é que não fazes com que o telemóvel seja uma maneira de descontrair a lucro do dia a dia? O top-ótem-nos ajuda. Esta semana sugere-te o Iron Man 2, que está em primeiro lugar. Para fazeres o download, manda uma SMS de qualquer rede móvel com o código IRON para o número 1293. Se gostas do aspecto comunitário dos jogos como Mod Nation Racers, a próxima notícia interessa-te. E se o teu género for mais matraquilhos na fasca, também te interessa? Já percebes que estamos a falar do Web Soccer Cup, o campeonato de matraquilhos virtual online da B-Win, que apesar de já ter terminado, ainda podes continuar a jogar. Os vencedores já estão no nosso site. É imperdível, mas também há outras coisas para ganhar em mygames.pt. Se estás ansioso para ver o Blanca pregar um choque no Zangief, ou ver o Shanley atirar o onda pelos ars, fica a saber que podes ganhar três jogos sobre o Testo Elite Fighter 4. Imperdível, tal como o trailer que vai fechar o programa de hoje. Depois de ver Modern Warfare 2 a revolucionar o mundo dos FPS, Medal of Honor teve de puxar os galores. E puxou, prepare-te para veres neste trailer um tipo de Medal of Honor que nunca viste. Deve ser um jogo sensacional e um daqueles que tu queres. Por isso é que está no My Game. Hey, honey, it's me. Sorry I missed you. I don't even know what time it is there. Anyway, I just wanted to let you know everything's fine. Hey, tell Chloe good luck at her soccer game. And get Terry's kid to clean out those gutters. I don't want you up on that old ladder. Look, I know you've been watching the news. But most of the action is in the north, hundreds of miles away. Our gear is collecting dust. It's just mud and bugs down here. We're finding things to do and staying out of trouble. If it does find us, our guys are tough as nails. And we're ready to get in the fight. But don't worry. We're Rangers. This is what we do. I love you and Chloe very much. I'll be home soon. I'll be home soon. I'll be home soon.